Música 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 Eu sei o meu amor que não chegaste para ti O seu rebelador me diz que estás sempre comigo E eu sei o meu amor que não chegaste para ti O seu rebelador me diz que estás sempre Com o teu mano que me manda e me desfazes feia Uma cor de tremendo deitada na ordeia Mas os teus olhos disseram que não E o seu permetro no meu coração Mas os teus olhos disseram que não E o seu permetro no meu coração Eu sei o meu amor que não é que me desfazes feia Mas os teus olhos disseram que não E o seu permetro no meu coração Mas os teus olhos disseram que não E o seu permetro no meu coração Aplausos